Bora lá, testando, testando E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal, mais um vídeo do H64D Enquanto o radar aqui não chega e os mísseis guiados por radar não chegam, vamos fazer mais um vídeo A ideia é fazer uma missão noturna de quase completa, pessoal Vamos fazer um start up, vamos navegar até um waypoint onde acreditamos que tenham alguns inimigos E quem vai eliminar os inimigos pra nós hoje será o nosso atirador lá na frente Eu só vou dar os comandos de voz pra ele, ó Faz isso, atira aqui e atira ali, e eu vou tentar pilotar E só um detalhe, a missão vai ser de noite, pessoal Deixa eu ver se ela vai ter um vento, só pra não ficar muito mele-mele É, eu até ia colocar uma chuva Porque essa chuva aqui do DCS tá uma vergonha danada Vai ter um ventinho, pessoal, só pra não falar que o trem tá parado, né Vai ter um ventinho sim Deixa eu carregar a missão aqui Então a missão vai ser quase completa Vamos dar um start up Vamos navegar até um waypoint Vamos eliminar os alvos E depois, se possível, eu volto Vamos ver quanto tempo ela dura, né Bora lá, let's fly Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Beleza, beleza Como vocês podem ver, aqui é noite mesmo, pessoal É breu total Achou que ia ser com céu de brigadeiro, né Esse aqui vai ser um dos alvos Esse aqui é um infante Outro infante Outro infante Outro infante Vai ter esse caminhãozinho aqui E vai ter esse osa aqui Copiou E esse aqui é nóis Lá de fora À noite Caraca Deixa eu ligar uma lanterna aqui, pessoal Agora sim melhorou Pera aí Só fechar O canopinho aqui Beleza Bora lá Vamos dar um start up aqui Fechou lá na frente Fechou Nosso parceiro Pera aí Pera aí Pera aí Bateria Up Bateria ok Bateria ok Bateria tá tudo ok Beleza Vamos ligar o APU APU ligada Ou ligando, né Deixa eu tirar esse monóculo Da cara aqui Pra ver se a imagem Fica mais nítida Beleza Só ligar a lanterna aqui, pessoal Vamos colocar toda essa luz Então Esse aqui tá ok Esse aqui é a luz interna Vamos colocar quase a metade Cada um com o seu gosto, né Deixa eu ligar a lanterna aqui Beleza Mesmo assim Vou precisar dela Isso aqui é um FAP Então Não precisa pedir Permissão pra decolar não, pessoal Deixa eu só conferir Um negócio lá fora Ixi Tô vendo nada Ha ha Tô vendo nada Hebreu total Opa O que que é isso aqui Ah Tô vendo nada Bora lá São 21 horas Vamos ligar o motor Esquerdo Motor esquerdo Motor esquerdo subendo Vai até 20 Só é adiantando o negócio aqui 23 Vamos colocar a manete aqui Deixa eu procurar um botão aqui, pessoal Tinha configurado um botão aqui 24 Beleza Motor esquerdo Sobe Beleza Beleza Vai até 67 Enquanto é isso Deixa eu adiantar no negócio aqui 67 Pera aí Hélice girando Só de ligar isso aqui Vamos lá Deixa eu aproveitar e regular isso aqui E tapa Motor direito Sobendo Sobendo 24 Manete Manete Cadê o botão Que eu configurei Manete Direita Motor subendo Vai Vai que você consegue Me passa vergonha não Ah, não acredito 52 Ou o quê? Vai, pi Vai Vai Pega É Beleza Eu achei que não ia pegar não Esqueci de fazer uns testes aqui Não precisa Porque aqui é É É Game Mas tudo bem Beleza 66 O certo é esses dois aqui Tá igual Que é Engine SPI 40 60 40 60 Vai demorar A missão Se não demora Já são 6 minutos Já Deixa eu ligar aqui Deixa eu colocar as manetes de potência do motor pra frente Aqui Ali tá ok 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 Pressão Óleo Toque Toque é eu né Lá vai Beleza Pode colocar tudo Como diz o outro Deixa eu ver Como é que tá Isso aqui Ok 87 101 Beleza 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 Monóculo Aqui Pra Tentar Tentar Não É Alinhar ele aqui Não é fácil Não Durante o dia Já é difícil Vai Fica quieta Fica quieta Ops 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 Vai Aqui Vai aqui Aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Deixa eu ver Como é que tá Meu mapa Aqui Aqui já alinhou Beleza Vixe Não diminui Isso aqui Pessoal Pouca Muita Pouca luz Aqui Deixa eu só mudar Essa escala Aqui Essa aqui Tá boa Escalão Pra 25 Tá bom Só ligar o óculos Aqui Vai Vai que você pega Ok Tá tudo ok Só ver o piloto Lá na frente Lá pessoal Só regular ele Aqui Pera aí Isso é muita luz Pra ele Aqui Se bem Que eu não vou Usar ele Né Eu não Vou usar Ele Beleza Deixa ele Aqui Tudo ok Já foi Quanto 11 minutos É Eu falei Que a missão Ia ser longa Pessoal Vamos decolar Aqui Pera aí Só de ligar Um negócio Que eu não quero Levar a tiro A noite Bora lá Virar pra A direita Né Beleza Vamos subir Opa Automático Automático Beleza Sei lá O que eu vou Achar no caminho Bora lá Vamos subir Bora lá Vamos subir Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Ligar minha tela Aqui Que sinal Né Haha Sem isso aqui A gente não é nada Aqui a noite Bora lá Bora lá Tá tudo ok Vamos descer aqui Antes que alguém Enxergue Nós aqui Voando alto Desse jeito Agora sim São 21 horas 3 e 14 minutos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos navegar Aí desligada. Só ligar isso aqui já. Quando eu estiver lá perto, eu coloco o comando para o nosso piloto aí. Enquanto isso, vamos voando baixo aqui, pessoal. Naquele famoso contorno. Vira para cá, vira para lá. Fica voando em linha reta aqui, não. Se tem um mancebo escondido aqui, ele te corta a sua asa. Na vida real, é mais ou menos assim. E-point 2 à nossa frente, e-point 3 vira à direita. Tem umas redes elétricas aqui. Na verdade, é a rede de iluminação, né? Olha os carrinhos aí, ó. Ó, podia dar um tiro nele aqui, né? Pá, 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 pá. Opa! Sai para lá, Júlio. Desce o H64D fazendo um vídeo noturno aqui, pessoal. Vamos dar uns tirinhos ali. Só que a missão é quase completa. Fizemos start-up. Vamos navegar até o A-point 2, depois o 3. Os ovos, a princípio, estão no 4. Nós vamos ficar sentados aqui atrás e vamos dar comandos para o piloto lá da frente atirar nos ovos. É, fi, à noite todos os gatos são pardos. Voar à noite não é a mesma coisa voar durante o dia não, pessoal. Ainda mais com o helicóptero. Você tem que voar rente à copa das árvores. Dependendo da hostilidade do ambiente, você tem que voar mais baixo ainda. É bom demais. Se não me engano, esse aqui é um rio. Está mais para um córregozinho, né? 3 quilômetros, o A-point 2. Vamos virar à direita. Calma aí, pessoal. Isso aqui é uma missão quase completa. Fizemos start-up. Vamos navegar um pouco até ali na frente. Depois vamos dar uns comandos aqui para... É durante a noite. Ai, ai, ai. Eu fiz uns testes com ele durante o dia. A noite eu não sei se ele vai estar enxergando bem, não. Agora que eu lembrei, vi. Eu tinha feito um pré-teste aqui durante... Com chuva. E não gostei, não, viu? O caboclo está cego durante a chuva. Não gostei, não. Vamos ver se durante... Sem chuva aqui ele enxerga melhor. Vamos virar à direita, logo ali na frente. Aí você pergunta... Por que você não vai em linha reta? Porque aí não tem graça, né, pessoal? A ideia é dar um passeio aqui. Vamos lá. Vamos virar à direita. Vamos virar à direita. E ponte dois zerado. E ponte três. Quatro quilômetros. Voando baixo. E aí, bons tempos do Landau, hein, pessoal? Aquele joguinho era bom demais. Só perdi o apache. Apache. Comanche. Comanche. Comanche 3. O Comanche 3 versão da Ubisoft. Acho que o nome é o Microsoft. Ubisoft. Esses nomes é tudo parecido, filho. Tinha uma versão em português tudo dublada, filho. Até o manual veio em português, filho. Ô, Comanche. Ó, tinha campanha, né? Mas era de boa. Dá pra você passar pelas campanhas de boa. Vou ligar o comando do nosso piloto ali da frente. Ctrl V. Beleza. Eu vou querer que ele use o canhão. Deixa eu selecionar aqui. Beleza. 50 cartucho. Nossos alvos estão aqui no waypoint 4, a nossa esquerda. Lembre-se bem. Estamos voando à noite. Vamos ver como é que ele vai usar os sensores aqui. Agora que eu lembrei, filho. Vamos virar à esquerda. Eiponte à esquerda. 4 quilômetros, 7 quilômetros. Aqui é aquele esquema. Coloco o sensor lá em cima e dá o comando pra ele ver se acha alguém lá. Deixa eu só trocar uma tela aqui. Vamos ver se ele acha alguém ali. É mesmo? Olha lá, já achou, já achou. Que bom, filho. Deixa eu descer aqui, filho. Estão alto demais. É mesmo? Ele achou um caminhãozinho e dois infantes. Deixa eu reduzir a velocidade aqui. E descer aqui. Antes que alguém me ache aqui em cima. Beleza. Calma aí, parceiro. Só pega esse espacinho ali, peraí. Estamos a 5 quilômetros do alvo. Vira, amigão. Bem devagar, sem pressa nessa hora aqui, filho. Aqui é noite e eu tenho que me preocupar com um monte de coisa. Beleza, beleza. Beleza, beleza. 4 quilômetros. Vamos adiantar. Eu tinha feito um pré-teste aqui, dando comando à noite, só que estava chovendo. Rapaz, o caboclo aqui ali na frente não estava enxergando nada. Mas estava quase em cima do ovo e eu não estava atirando. É com sensor free à noite e a distância menor. Deixa eu ver se eu raciocinei esse mesmo. Deixa eu me preparar aqui. Eu estou olhando aqui para a esquerda por causa do comando do teclado, pessoal. Só não configurei esses botões do piloto aí. Coloca a cabeça lá em cima. Perdeu o alvo? O que eu falei? E... Deslaving. Deslaving. Eu estou deslaving. Deslaving. Eu estou deslaving. Deixa eu mudar de posição aqui. Parece que ele não está enxergando, não. Esse caboclo é foda. Deixa eu ver se o terreno ali está aberto para mim. Estamos a 3 quilômetros. Era para estar enxergando alguma coisa. Era para estar ele enxergando alguma coisa. Deslaving. E... Deslaving. 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 Tá, entendi. Espera aí. Deixa eu achar uma posição melhor para você. 2 quilômetros. É o terreno. Manda ele atirar. Deslaving. 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 O que é que eu falei? A noite é outra história, filho. Targeted site. É, já vi que esse trem vai demorar um pouquinho aqui, filho. Deixa eu descer aqui. Desce, filho. Por que você está lá na estratosfera? Olha lá, filho. Travadinho, não atira. Morre, coisa ruim. Targeted site. É mesmo? É agora que você vem pra falar isso? Estou quase em cima do alvo, seu jacaré. Entendeu o outro? Tem mais lá, filho. Eu vi mais. A hora que o trem vai passar na frente. É, já vi que a noite é uma coisa complicada, filho. O caboclo aqui não enxerga nem... Eu estou vendo duas fumaças, viu? Duas fumaças. Eu lembro que tinha dois caminhãozinhos. Deixa eu ver se sobrou alguém lá. Descobro. 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 Engage. Tem certeza? Deixa eu virar aqui. Explodiu. É, filho, a noite é complicada, filho. A noite é complicada voar, filho. Morreu todo mundo? Não tá chegando ninguém mais, não? E eu dormo. Descobro. E eu dormo. E olha o que você tem de olhar lá e aqui ao mesmo tempo. Eu dormo. Calma aí, parceiro. Pera aí. Pera aí. Tem que prestar atenção de tudo aqui. Vamos nos aproximar aqui pela direita aqui. Pera aí. Pera aí. Deixa eu mudar essa posição aqui. Só pra ter certeza. Deixa eu só descer aqui. Vou dar bobeira aqui, não, filho. Não vou dar bobeira aqui, não. Nossa, voar a noite é outra coisa, filho. É outro mundo, filho. Outro problema é que a exibição demora. Ah, já foi 29 minutos, filho. Nossa senhora, filho. Não é à toa que os caras só fazem live, viu? Ele já faz a live, a missão e posta tudo. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Ó, cuidado, tem umas torres aqui, vi, ó. Cuidado que tem umas torres aqui. Não tem ninguém lá, amigão. Às vezes você não tá enxergando bem. Vamos girar um pouquinho pra direita aqui. Direita, filho. Aquela famosa desliza, deslizando pra direita. Assim, ó. Agora melhorou. Vamos ver se tem mais algum mancebo ali. Tem não. Morreu todo mundo. Agora sim, agora eu vou lá. Vai que tem um cara ali, amoitado, ir atrás da árvore ali e me dar um tiro. Vamos subir aqui, filho. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Os dois caminhãozinhos e o saudade. Opa, opa, opa. Que que é isso, vi? Sai pra lá, bicho. Rapaz do céu. O que que foi em Aquilo, vi? Ai, contramedido. Alguém tava indo na espreita ali, vi, cê viu? Ai, ai, ai. Pera aí, pessoal. Agora eu caguei aqui, vi. Ai, ai, ai. Quem foi que atirou, vi? Olha lá no chão, lá onde pegou. Olha lá na frente, ó. Tá vendo? Depois do Wilkney. Caraca, vi. Alguém atirou em nós, vi. Tá certo. Eu tô vendo uma fumaça nesse rumo aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu trocar de armamento aqui, pessoal. Alguém atirou em nós. Quem atirou em nós? Opa, ele achou, ele achou, achou. Por que eu não tô vendo? Cadê? Vai, atira, vi. Pensa muito, não. Ah, tá ali, tá ali. Tô vendo agora. Atira, vi. Que distância isso que tá? Nove, tá longe, tá longe. Pera aí, vamos descer um pouquinho. Calma, calma, calma. Desce, desce, cara. Pelo amor de Deus, vi. Nossa, que eu levo um tiro aqui. Muita calma nessa hora, pessoal. Tá logo ali na frente, vi. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. É, eu sei, calma aí. Tô tentando resolver isso. Vai, ó. Não acredito, vi. Um pouquinho pra frente, só um pouquinho. Você pode atirar fazendo favor? Eu não vou chegar mais perto que isso, não, parceiro. Dá um jeito aí, atira. Estamos a oito, vi. Você não consegue atirar no cara? Atira, vi. Nossa senhora, vi. Já, já ele atira em nós, se você não atirar nele. Vamos chegar um pouquinho pra frente. Atira, vi. Atira, vi. Atira, vi. Laser on. Não deslaste. Laser on. Quer fazer um favor pra mim? Atira nesse trem, cara. Tá doido pra eu levar um tiro, né? Tá certo. Vamos chegar um pouquinho pra frente pra você. Obrigado. Demorou, hein? Já, já ele atira. Vamos ficar de olho lá. Tá ventando, filho. Mantenha o laser, mantém o laser, mantém o laser. Mantenha o laser. Mantenha o laser. Errou. Errou. Errou, mané. Já, já ele atira de nós, hein? Onze segundos. Mantenha o laser, mantém o laser. Pegou? Pegou nada, filho. É o terceiro mesmo que o cara atira, filho. Tá achando que ele até é ruim de pontaria, filho. Olha lá, ó. Ah, vi, credo. Obrigado. Obrigado. Depois de três tiros, filho. Pro escravo, filho. Não cai fora daqui. Ai, ai, ai. Deixa eu desligar o armamento dele ali, pessoal. E vou pra casa, filho. Vou é dormir, filho. Quantos minutos já foi? Ixi, 40 minutos, filho. Nossa Senhora. Vocês viram aí como é que é a nossa vida aqui, né, pessoal? Esse caboclinho à noite aqui não enxerga muito bem, não, filho. Seafar. Só desligar isso aqui, pessoal. Vamos voltar pra casa. Você viu, tia? A noite é complicado. É o que eu falei, filho. A noite todos os gatos são pardos, filho. Vai, filho. Pronto que você vai. Deixa eu colocar uma linha reta aqui, pessoal. Só colocar esse cara no céu aqui. Volta. Direto pro... Pum. Beleza. Bora lá. Pois bem, pessoal. A missão acabou. Depois daqueles tiros ruins ali. Esse caboclinho à noite, ele é ruim, hein, filho? Pessoal, a DCS tem que resolver essa, filho. Próxima vez eu vou lá pra frente, filho. Agora sim, pessoal. Vou voltar lá pra base e pausar. Tecnicamente a missão já acabou, pessoal. Só vou terminar aqui pra postar o vídeo. Naquela escrava, pessoal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de assinar o canal. E assina o sininho se gostou aí, pessoal. Se não gostou, fala também, não. Não gostei do vídeo, não. Tem que ser assim, senão o YouTube não recomenda, como diz o outro. Agora eu só vou levar a aeronave pra casa, pessoal. Mas você viu os tiros do cara, filho? Nossa senhora. Mas o negócio é o seguinte. Até eu, quando eu tô ali na frente, à noite, é complicado mesmo. O sensor é só no free. Mas o cara tá ali na frente de boa, com todos os sensores, filho. Se eu não enxergar um trem daquilo, tá complicado. Desce aí a sua ordem. H-64D, pessoal. Ensinando, não. Dando ordem de tiro pro nosso amiguinho ali na frente. Agora eu vou levar a aeronave de novo lá pro Farpe. Quem quiser encerrar o vídeo, pode encerrar aí, pessoal. Agora é só dar um passeio aqui agora. Há 100 por hora, como diz o outro. 44 minutos. Nossa senhora. Deixa eu ver um F7 aqui, pessoal. Ih, tem nada. Morreu todo mundo. Peguei o soldadinho, os dois caminhão, e o Oz, ela aqui resolveu... Você viu? Nem deu sinal que tava ali, filho. Estranho, né? Durante o dia, ele tava visível. Durante a noite, ficou invisível. Deve ser a inteligência artificial aqui. Deve estar melhorando. Só vi, ó, que o tempo tava chegando. Falei, desce, desce e amanece. Vai levar um tiro. Esse sensor aqui é bom demais, filho. Esse sensor aqui é bom demais, filho. Deus me lembre. Sobe. Só porque eu não quero contornar a árvore. E esqueci de colocar o ícone lá no chão. O ícone do A-Point 1 lá no selfie. No editor de missão, você pode colocar ele pra ficar no nível do solo. É assim que eu faço. Porque aí eu não fiz procurando ele lá em cima. Fica no ângulo de visão aqui embaixo. A estradinha que nós passou por ela. E voar aqui no Calcus é bom demais. Por causa do verde, ó. Pois bem. O nosso atirador ali na frente, pra atirar à noite, é complicado, filho. Coitadinho, não tava enxergando, não. Dá uma revisão no vídeo aí depois pra vocês verem, pessoal. Três quilômetros. Vamos pousar a aeronave com o desvoto. Dá uma ver um negócio aqui, pessoal. Onde está o meu FAP? Aí, ele ali. Vamos pausar. Quer dizer, vamos tentar pausar, né? Pausar durante o dia já tá complicado. Imagina a noite. A vantagem é que o sensor do óculos aqui é a mão na roda. Do óculos não. Do monóculo, né? Como é que é FAP e não tem torre de comando, você chega e coloca a bunda no chão ali. Deixa eu achar um quadradinho ali pra nós. Aqui é naquele esquema, devagar e sempre. A potência da ma... Isso pra manter essa altitude, ó. Eu pouso aqui no começo ou lá no meio? Você pousa onde deve. Chega e joga a aeronave no chão aí. Esquenta não. Vamos pegar isso aqui do lado. A hora que você consegue. Eu tô achando que esse tempo não ficou bom, não, vi. Pera aí. Pera aí. Desliga o C, desliga o C, desliga o C, desliga o C, só liga o C. Não, você não. Sai o C. E ele se deixou na ponta do trem, filho? Ele. Era aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.